Olá, eu sou Ana Carolina e que prazer estar aqui com você hoje para refletirmos em mais uma Meditação Jovem do dia 5 de novembro. O título da meditação de hoje é Fonte de Autoridade. O verso está lá em Atos 15 e 21 e fala assim, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Algumas pessoas esperam que você respeite e apoie as mesmas autoridades e celebridades com as quais elas simpatizam. Já observou? Nem sempre, porém, isso é possível. Veja, por exemplo, o que ocorreu entre os recém-convertidos à fé cristã em Tioquia. Eles receberam a visita de alguns crentes da Judéia que vieram convencê-los a praticar certos ritos e tradições judaicas. Então, os visitantes apelaram para os escritos de Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Os apóstolos também foram lá a fim de esclarecer o assunto. Mas quem eles citariam que fosse mais respeitado que Moisés? Pedro, então, faz um eloquente discurso invocando a autoridade de Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os demais apóstolos seguem a mesma linha. Tiago, além disso, cita o Antigo Testamento, incluindo uma profecia de Amós sobre a necessidade de acolher os novos conversos de qualquer nação como parte do povo de Deus. Diante disso, toda a Assembleia ficou em silêncio. Assim, o assunto finalmente se resolveu. Como seguidores de Jesus, não precisamos concordar em tudo. Entretanto, naquilo que é essencial, é preciso que haja consistência e harmonia. Os escritos de Moisés e Amós não se contradizem, se complementam. Certas divergências só existem e persistem, porque há pessoas que viajam por terra e mar não para fazer um discípulo de Jesus, mas para formar um novo adepto de determinada doutrina. Foi esse o exemplo que Cristo nos deixou? Medite nisso. Na querela de Atos 15, os judaizantes citaram Moisés. Os apóstolos, por sua vez, citaram Deus e o profeta Amós. Quem você cita e o que você cita dizem do que você crê e de como você crê. Pessoas atenciosas perceberão isso. As outras, porém, vão engolir o camelo e depois se engasgar com o mosquito, como ocorreu com alguns em Atos 15. Esses farão Moisés e Jesus parecer estar em desacordo. Não vale a pena segui-los. Eles plantam vento para colher tempestade. Fique atento. Não viole a própria consciência sob o pretexto de manter a paz, mas também não sacrifique a paz dos outros por coisas que não são o fundamento da fé. Concorda? Se o seu profeta preferido ressuscitasse hoje, será que não lhe diria algo assim? Que você possa pensar nisso no dia de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e até amanhã!